Olá, amigos do YouTube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Fall do Norte 2021 Desta vez pra jogar aqui com a Jolen, galera A personagem aqui que foi escolhida pelo Diógenes Ribeiro Que pediu pra jogar com ela no último gameplay de recorde diário E hoje vamos fazer aqui o nosso recorde diário de 820 mil pontos E também vamos terminar aqui o Gift Rush Que eu tinha começado no gameplay de ontem e vamos concluir hoje Mas antes de ir lá pro gameplay, deixa eu mostrar pra vocês aqui a notícia Que já faz uns dias que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu acabei me atrasando, né? Que são os Games with Gold da Xbox Live Você que é assinante lá do serviço de assinatura da Xbox Live Gold Ou Xbox Game Pass Ultimate tem direito a pegar esses quatro jogos aqui no mês de janeiro de 2022 Sem nenhum custo adicional, né? Bom, os jogos são os seguintes Deixa eu mostrar aqui na lista, depois eu mostro as capinhas pra vocês O Neurovoider, o A-Ground, Radiant Silver Gun e Explosion Man Esse Explosion Man é só pro Brasil, tá? Infelizmente o outro jogo que eles vão dar lá fora não tem no Brasil E eles vão repetir pela milésima vez esse jogo aí Eu já tô cansado de pegar esse jogo aí Na verdade eu já peguei uma vez, não dá pra pegar de novo, né? Mas ele vinha aí na Gold, cara Ah, que harmonia disso Mas a gente comenta um pouco melhor depois Deixa eu mostrar pra vocês em trailer, né? Esses jogos aqui, tá, galera? Vou mostrar pra vocês o trailerzinho aqui com gameplay, né? Pra vocês conhecerem todos esses games que você vai poder pegar sem nenhum custo adicional aí pro Xbox Ó, dá 53 dólares de valor aí desses games, né? Se você fosse comprar eles Mas lembrando que aqui essa lista mostra o jogo que não vai vir pra quem é brasileiro, né? Que é esse aqui, ó Space Invaders, cara A versão de Xbox 360 e tal Eu queria ter na conta É um joguinho legalzinho, cara Retro, pá Vai vir um jogo que eu já tenho daí pra substituir Olha só, são uns joguinhos aqui com uma pegada mais simples Tipo esse aqui, ó Mas é legalzinho Vou adicionar na conta É o tipo de jogo que talvez um dia eu jogue Esse mês tá fraquinho, tá? Vou jogar real pra vocês Tá bem fraquinho esse mês Um dos meses mais fracos dos últimos meses e anos aí, viu? Mas, pô Fiquei chateado porque os jogos 360 que sempre me empolgam, né? Um deles eu simplesmente não vou pegar Porque eu já tenho ali o que eles vão dar no Brasil Mas esse outro aqui Eu não tinha visto, tá, galera? Esses gameplayzinhos deles aqui Lembrou Minecraft 2D, lembrou Terraria Por um pequeno instante aqui Claro É diferente de Terraria Mas lembrou um pouquinho, ó Esse negócio 2D, você escavando aí Vou pegar aí minerando Esse outro aqui, joguinho de navezinha, né? Radiant Silver Gun Vamos dar uma olhada nele aqui Esse aqui é de 360 Vocês sabem que jogos de 360 eu sempre fico mais empolgado, né? Que eu gosto desses jogos retro aí E é legalzinho esse aqui Não pretendo jogar tão cedo Porque eu sou horrível em jogo de navezinha Mas olha só, parece legal Parece bacana pra quem gosta de jogo aí Assim E Space Invaders Infinity Gen, né? Pô, eu queria esse joguinho, cara Porque eu já joguei Space Invaders classicão Lá da Antigas E esse aqui Ele é um remakezinho, digamos assim, né? Pelo que dá pra entender O que parece Só que pro Xbox 360 Cara, que tristeza Mas eu vou ver se eu consigo pegar ele na live americana Porque se eu não tô enganado Dá pra você fazer isso, tá? Você muda aí a região do seu console E você vai lá e pega os jogos da outra região Dá pra fazer Só que é chatinho Eu ficava mudando a região, né? Mas talvez eu faça Porque é um jogo de 360 Eu sem saber como é que eu sou com um jogo de 360, né? Então esses, galera São os jogos aí Da Games with Gold De janeiro de 2022 E antes de ir lá pro gameplay Deixa eu agradecer aqui a galerinha Que tá pegando o Kawai através do meu link Que tá aqui embaixo na descrição Lembrando, pega no celular Que nunca teve Kawai instalado Com uma conta nova Vai me apoiar bastante Eu te mando um salve Nos próximos vídeos e lives E você também tem direito A acesso à sala VIP A sala dos apoiadores lá no Discord É só você ir lá no Discord E me avisar quem é você Que você pegou o Kawai pelo meu link E aí eu confirmo se é você mesmo E eu te dou um mês de acesso À sala VIP Que é onde eu tô sempre online Conversando com vocês Todo dia Toda semana A gente faz chamada de voz Lá também pra conversar E zoar bastante 138 pessoas já pegaram Valeu pela ajuda aí galera Deixa eu agradecer aqui Os mais recentes Ah, e lembrando Quando você pegar o Kawai Através do meu link Vai usando ele Vai usando o aplicativo Pra assistir videozinhos aleatórios Aqueles que eles vão te recomendando Por aí essa meta Que aparece aqui em cima Que atualmente são 24 dias Se você esquecer de entrar Algum dia Não faz mal É só você entrar no outro Vai usando aí 24 dias Que você me ajuda demais Você completa essa meta aqui em cima E aí eu te dou mais 6 meses De acesso à sala VIP A sala dos apoiadores Lá do Discord Lembrando que o Discord Tá na descrição Tá bom? Bom Um abraço aqui Para os mais recentes Para o Cleo Miguel Wixurfer Que tá completando um pouco Da meta aqui Ô Wixurfer É nóis Leonardo Surfer O Kaique Surfe Cara Que tá quase Completando a meta aqui Faltam mais 13 dias Valeu Kaique E o LucasCB22 Também que tá completando a meta Valeu Lucas É nóis Bom galera Vamos lá jogar O nosso Sui Surf Ok Mas antes Deixa eu também mandar um abraço Para a galerinha que é membro Aqui do canal Lembrando que aquele botão Seja membro aí embaixo A partir de 1,99 por mês Você pode apoiar muito o canal E tem vários benefícios exclusivos Dá uma olhada naquele botão Seja membro que tem aí embaixo Bom Um salve aqui para os membros do canal William Henry Lucas Ribeiro Mundial Clash On Vitório GP Felipe S. Brito Arthur Almeida Raul K. Origami Iogurt Lyrics Liedson Jr. Antônio Oliveira Luke Danilo Vasconcelos Nicélia Rodrigues Paulo Thiago Melo Ezec Thelme Anapolitano Garoto Mentos Zihan Ziki Valeu galerinha Obrigado pelo apoio A nós E vamos lá Jogar o nosso Record diário Sem enrolação Né Sem muita enrolação Vamos lá Para o gameplay É que eu tenho que agradecer A galerinha que está apoiando E está ajudando A manter o canal Firme e forte Tem que sempre mandar Aquele salve Aquele agradecimento Não é mesmo Bom Vamos lá Eita Eu estou com uma prancha Aqui Eu não queria essa prancha Pera aí Já que está no começo Eu vou sair aqui E vou pegar uma prancha Que presta Aquela prancha é bonita É bonita Eu sei Mas é que eu estava jogando Gift Rush E daí por isso Que eu estava com ela Vamos colocar uma prancha Que tem pulo alto E que tem velocidade Rapaz Vamos sair aqui Naquele pique Né galera Vamos lá Vamos sair aqui Fazendo a pontuação Lembrando que aquela meta De moedas Eu não vou pegar Tá galera De moedas eu não ligo Porque Eu não preciso de moedas De evento Então eu vou completar O recorde diário com vocês Mas realmente Só para a gente não perder O costume de completar O recorde diário E também já ganho algumas Outras coisinhas né Moedas normais Vantagem Reforço de pontuação Essas paradinhas aí São úteis né Eu uso aí No decorrer das minhas gameplays Bom Vamos falar então agora aqui Desse Games with Gold né Desses jogos Que a gente vai ganhar aí Quem tem Xbox E assina o serviço da Microsoft Agora em janeiro de 2022 Bom galera É disparado O mês mais fraco O piorzinho Dos últimos Anos eu acho Na minha opinião Sinceramente cara Por que que eu acho isso? Porque cara São joguinhos bem simples O que nem sempre É ruim tá Tem uns joguinhos simples Que eu já ganhei da Gold Que eu fui jogar E eu adorei Cara Tem um jogo que eu nunca esqueço Que é o The Touring Test Que eu ganhei ele na Gold Uma vez É um jogo que eu jamais compraria Sabe Ele não me chamaria atenção Mas eu joguei ele pela Gold Que eu ganhei E cara Que jogo legal Então por isso que é bacana Dá uma chance Dá uma chance Com esses joguinhos mais simples Jogos indie Mas É meio Complicado Quando num mês Só vem joguinho assim Não vem um jogo mais legal Sabe Então é complicado Só joguinhos simples E outra E outra Isso ali que é o triste Pra mim É vontade de chorar já Quando você vê que Um dos jogos de Xbox 360 Não tem na live brasileira Aí eles vão dar um jogo repetido Pela milésima vez Isso aí me deixa Pucto Vocês não tão ligado Eu viro Joker aqui já Vou pintar minha cara aqui Já de palhaço Mas é complicado Mas como eu falei pra vocês Sim Dá pra pegar o jogo Você mudar a região do console Mas Custava Colocar na loja brasileira Pra você pegar o jogo Certinho Normal Na sua conta Ai cara Eu não gosto do negócio De ficar mudando a região Talvez eu faça Porque é um jogo de 360 Em jogos de Xbox 360 Eu Vocês sabem Eu não preciso nem falar Mas eu vou falar de novo Que eu tenho aí um negócio Por jogo de Xbox 360 Todos que eu puder pegar Não importa se eu já joguei Ou não joguei Eu quero ter na minha conta E eu vou jogar todos Que eu tenho na minha conta Um dia Eu vou terminar todos Esses jogos que estão na retro Todos os jogos de Xbox 360 É complicado Tem muitos que você nem encontra Mais pra jogar É só no Xbox 360 Porque não tá na retro Mas todos os jogos Que estão na retrocompatibilidade E eu conseguir pegar Seja pela Live Gold Ou comprando Eu pretendo zerar Eu quero zerar Todos os jogos Que eu tenho de Xbox 360 Porque é uma geração De consoles É um console Que eu tenho um carinho Muito especial Vocês sabem disso Galera Amanhã eu acho Que eu trago pra vocês Aí o vídeo De recorde diário Aqui comentando Sobre os jogos Da Plus Da PS Plus Do serviço de Assinatura aí Da Playstation E parece que tá legal Tá bem melhor Tá Esse mês O Playstation Deixa um joião Aí Tá maneiro Então Mas aguardem Amanhã eu comento Aí pra vocês Ficarem sabendo Também ficarem por dentro Beleza E lembrando Não esquece de deixar Aqui no campo dos comentários Sua sugestão De Eu deixei passar um item Desgrama A sugestão Sugestão de personagem Aí pra eu jogar No próximo recorde diário Pois é E sugere um personagem Que eu não joguei ainda Nessa atualização E que a galera esquece Aí um personagem esquecido Que o pessoal Não costuma pedir muito Manda um personagem Diferentão Já que o Samba Tem cara Quantos personagens Também tem Já tem mais de 100 Eu acho Não tem Mas sugere aí Um que a galera Não costuma pedir Porque a galera Sempre costuma pedir A mesma coisa Pede um diferente Aí pra eu jogar Tá E aí eu acabo jogando Aí quem sabe Com o seu Tem mais chance Você escolher um personagem Diferentão Beleza E não esquece de deixar O like nesse vídeo Também Não esquece que os links Importantes estão Aqui embaixo na descrição Tem link pra minhas Redes sociais Link pro meu canal De live streams Inclusive eu tô ao vivo De segunda a sexta Hoje infelizmente Eu não pude fazer live Mas eu avisei lá no discord Pois é Eu aviso tudo também Lá no discord Na descrição tem lá Entra e participa Hoje não deu pra fazer Live de manhã Porque eu fui resolver O pneu da minha bike Que tinha furado Já no dia primeiro do ano Conheceu o ano Com o pneu direito Não é que pé direito Pneu direito Aí furou o pneu Já no primeiro dia do ano Aí eu não tinha Nenhuma bicicletaria aberta Pra consertar Hoje foi ter Aí eu passei a manhã Em ter Porque Um rolê desgramado Que eu levei no lugar Não ficou consertado Direito Ficou mais ou menos Meio mé Aí tive que levar Outro lugar Pra arrumar melhor o pneu Ixi Altas tretas Altos problemas Mas no final das contas O que importa É que ficou Tudo certinho agora Tá funcionando minha bike Tá numa boa O pneu tá Tinindo Agora dá para Aquele rolê Delícia de bike Mas Levou a manhã inteira Fiquei aí Pra resolver isso Inclusive tô gravando Esse vídeo pra vocês Vocês podem ver lá em cima Vou puxar o horário É meio dia Que tô gravando esse vídeo Pra vocês Pois é Nem almocei ainda Mas tô gravando aqui Pra postar pra vocês Tudo direitinho Tudo certinho aí Beleza Ah Inclusive ontem galera Eu comemorei Dois anos de COS TV Vocês estão ligados Que eu falo no começo dos vídeos Olá amigos do YouTube Da COS TV É onde eu posto os vídeos Do canal primeiro Tá É Tudo em primeira mão Sai lá E tem muito conteúdo Que eu posto exclusivamente lá Tá Por vários motivos Que eu já expliquei Várias vezes aqui pra vocês Então não convém Ficar explicando toda vez Mas Se você é muito fã do canal E quer assistir tudo em primeira mão Ter acesso a algum conteúdo exclusivo Dá uma olhada na descrição Também tem um link Pro meu canal lá na COS TV Que é uma plataforma de vídeos Bem legal Tem aplicativo pra Android Pra iOS também Mas dá pra usar pelo site Não precisa pegar o app Pelo site mobile Funciona muito bem Ou site no PC Como você preferir Deixa eu só pegar aqui As nossas recompensas Que não precisem de anúncio Porque eu não quero assistir anúncio Pra ganhar aqui Coisinhas que não são tão importantes Pra mim Mas Aqui no Gift Rush Tem coisa boa Aqui tem item da casada Rapaz Vamos lá então Eita Scoot Eu tenho que comprar ela Então não vou comprar Eu compro Eu não tenho a Scoot Sério? Vamos comprar aqui então Vamos comprar e vamos jogar com ela Que legal né cara Eu não vi ali Acho que dá pra comprar um poder de puro alto Alguma coisa assim com ela Ai cara Eu deixei passar É um vagabendo Esse mal sepo E eu esqueci de usar a prancha Antes de usar a vantagem Ah Hoje o mal sepo Tá perdidinho Aqui já Mas beleza Pelo menos eu já tive Nossa a prancha Scoot É muito bonita né Eu já achava antigamente Mas faz muito tempo Que eu não via ela Eu tinha ela num progresso antigo meu Mas progresso muito antigo A prancha é muito bonitinha né cara Muito legal Acho ela bem estilosa Não sei por que eu não tinha ela ainda Mas sim do meu né Mas é que talvez eu não comprei ela Porque ela é padrão do jogo né Tipo ela tá dentro do jogo o tempo inteiro Então aí eu acabo deixando Ah um dia eu compro A hora que der na telha Então eu comprei agora né Já que ela tá ali Pra usar ela no Gift Rush Então eu vou usando ela aqui Mas como eu tava falando pra vocês galera Eu até postei um vídeo ontem pra vocês Comentando sobre os meus dois anos na COS TV Inclusive foi por em alta lá na COS TV Pois é o vídeo tá bombando lá Então não esquece de ir lá e assistir E participar pra assistir os vídeos em primeira mão As lives que eu faço lá na The Live De segunda a sexta Algumas delas vão gravadas exclusivamente lá pra COS As de Play 1 por exemplo Pois é eu tô jogando jogos retro Jogos de Play 1 E eu posto essas lives gravadas depois Pra quem quiser assistir lá na COS TV Esse vídeo de Subway Ele saiu agora Eu só vou terminar de gravar ele aqui Vou editar Eu já vou postar lá No YouTube vai sair às 18 horas Às 6 horas da tarde Que é quando eu tô postando os vídeos Vai lá na COS TV Eu só edito e eu já posto o vídeo Ah Marcelo Por que que lá você já posta tudo em primeira mão? Porque lá não é como no YouTube Que existe todo um algoritmo e tal Que se você ficar postando vídeo Que se você ficar postando vídeo num horário que a galera não assiste Prejudica o canal Se ficar postar muito vídeo seguido Prejudica o canal Então tem todo no YouTube Você tem todas umas regrinhas chatas Você tem que seguir Que se não né Prejudica mais do que o YouTube já prejudica normalmente Então é complicado Então por isso lá não tem essa chatice aí Eu posso simplesmente sair postando os vídeos e é nóis Então editei um vídeo Já posto lá Tem vídeos galera Tem vídeos que já faz meses Que eu gravei Eu ainda não postei no YouTube E eles já saíram lá Meses atrás Tá lá pra assistir Então se você quiser assistir tudo em primeira mão Assiste lá Beleza? É que tem vídeos que às vezes eu gravo pra vocês Eu não preciso postar com urgência Por exemplo Ah testando um joguinho lá aleatório Eu deixo esse vídeo pronto Aí se em algum momento Ah vai que me dá uma gripe Eu fico meio ruim Alguma coisa Eu tenho imprevisto Eu tenho um vídeo pronto pra postar Entendeu? Por isso que eu sempre tenho alguns videozinhos Quase sempre né Às vezes acontece que não Não, mas quase sempre 99% do tempo Eu tenho algum ou outro videozinho gravado Pronto pra postar Assim digamos Pra uma emergência Sabe que eu não gosto de deixar o canal aí parado Acho muito importante manter aí O canal sempre com conteúdo Então eu sempre tenho aí Por precaução Vídeos prontos Acho que atualmente Eu devo ter uns 14 ou 15 vídeos prontos Pelo menos Então tem bastante conteúdo Pra postar pra vocês Se acontecer algum imprevisto aí Alguma coisa que eu tenho que resolver E eu tenho pra vocês aí Conteúdo pra postar Até já deixo alguns vídeos enviados Pro YouTube Eu tenho esse costume também Eu deixo alguns vídeos enviados Que é só pronto pra postar Que é a melhor coisa né Porque se eu não deixo enviado Às vezes vai que é uma urgência Alguma coisa que Por exemplo Digamos que Eu saí de casa E minha bike estragou E eu vou demorar Vou chegar só no final do dia Em casa Alguma coisa assim E aí É importante eu ter algum Videozinho já enviado Pronto pra postar no YouTube Que eu só abro meu aplicativo Ali do YouTube Na rua mesmo Papum Programa Posto E é nóis Sabe aí Vocês tem videozinho Aquele dia Então por isso que eu sempre deixo Algum ou outro videozinho Pelo menos um ou dois Engatilhados aí no YouTube Prontos pra postar pra vocês Beleza Deixa eu tomar minha guia aqui Afinal esse vídeo aqui Vai ser um pouquinho mais longo Né galera Um videozinho Pra gente terminar O nosso gift Rush Eu poderia terminar amanhã Né Porque eu vou fazer mais Record de diário Mas Eu já gosto de deixar tudo resolvido Eu sou o tipo de pessoa Eu já falei isso muitas vezes No canal né Eu gosto de Se eu posso resolver alguma coisa Se eu já posso deixar pronto Quero deixar pronto Eu não gosto de ficar deixando Pra depois o negócio Que eu posso fazer agora Que é de boa fazer agora Que eu vou precisar fazer agora Eu fico agoniado Sabe Ah eu tenho coisa pra fazer Então eu tenho que fazer logo Quanto antes pra deixar resolvido Por falar em deixar resolvido Eu já estou agoniado também Que nesses dias Eu tenho que gravar E eu Urgente Um video pra vocês De vale ou não a pena Comprar o Galaxy A70 O Galaxy M32 Fazer vídeo de dicas Do subsurfs Fazer vídeo de todos Os personagens do subsurfs Eu só não gravei ainda Porque tá um calor desgramado Nos últimos dois dias Três dias aí E aí Gravar esses vídeos bem longos E mais complexos Cara Começa a derreter assim Sabe Porque Eu até comentei isso Acho que no vídeo de ontem né Quando tá muito calor Vai gravar um vídeo assim Eu falo muito rápido Eu falo o tempo inteiro Vocês me conhecem E aí Acabo suando Sabe É complicado Então acaba até Interferindo no meu humor E consequentemente Na qualidade do vídeo Sabe Querendo ou não Vocês querem um vídeo Que Seja mais divertido de assistir Não aquele vídeo Não aquele vídeo que eu tô Com a cara assim de Tem que gravar Termina logo Vocês não querem né Vocês querem ver eu gravando É de boa Então Esse vídeo de samba é mais tranquilo Eu tô acostumado a gravar todo dia Então Eu ligo ali o climatizador no fundo Tá ligado lá E aí Vou aqui comentando com vocês Bater aquele papinho E eita Ainda bem Que eu tava com prancha Ah velho Eu tava sem prancha Bicho Eu podia tá contando Pro Gift Rush Que desgrão Porque eu não gosto De pegar mochila jato No Gift Rush Sem tá com a prancha ativada Porque olha só É um tempo Até o jogo tá me falando Ah tô aqui duas vezes Pra usar a prancha Eu sei jogo Mas não dá pra usar aqui Você não libera Porque se eu tivesse com a prancha Beleza Eu ia tá contando esse tempo Que eu tô aqui em cima Com o Gift Rush Mas não conta E eu tô aqui Gravando vídeo pra vocês Se fosse uma coisa Que eu estivesse jogando em off E tal Ah beleza Tá bom Mas aqui eu tô gravando vídeo Pra vocês Não quero que o vídeo Fique maçante demais Também Não é mesmo Conto com vocês galera Participando das lives Do canal hein Lembrando Sexta-feira é dia De Sunway Surfers Pois é Vamos terminar Essa casada sensacional Aqui na sexta 10 horas da manhã Conto com você Participando lá Da live stream Eita Se eu tivesse pegado Aquela Ah Eu queria subir lá Pegar o item lá em cima Ah beleza Conto com vocês então galera Vamos terminar Que tem muitos níveis Ainda pra eu concluir ali Alguns níveis Eu vou automaticamente Completando aqui Enquanto eu vou fazendo O recorde diário Mas Não dá conta De fazer tudo né Eu vou precisar aí Fazer a live especial Pra ir completando A cachaça sensacional Aqui com vocês né Então Participa lá Sexta-feira Se tudo correr bem né E geralmente corre Eu trago pra vocês As lives gravadas né As de samba Eu trago aqui pro YouTube Mas Como vocês falaram antes Também Elas vão gravadas antes Lá Pra Costa TV Pra vocês assistirem lá também Ainda tem quanto? 500 mil pontos Pra gente fazer aqui Eita Dá um trabalho aqui hein rapaz Mas Será que eu termino agora galera? Ou termino no vídeo de amanhã? Acho que eu termino no vídeo de amanhã né Já que a gente tem o recorde diário Pra fazer amanhã E o Gift Rush Tem mais tempo ainda pra concluir Dá pra fazer amanhã Aí esse vídeo não fica longo demais né Porque se eu for terminar Tudo que eu tenho pra fazer aqui Olha vai dar uma meia hora de vídeo Vamos terminar com 20 minutinhos Acho que fica mais maneiro né Bom galera Minha opinião então Sobre os jogos da Games with Gold Desse mês De janeiro de 2022 Fracos Bem fracos Bem fracos Olha se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 Daria um 3 Sério Um 3 de 0 a 10 Fraquíssimo esse mês Nossa Muito fraco Aí algumas pessoas falam Ah mas você Se você quer assinar jogos Você tem que assinar o Game Pass Que é esse serviço de jogos Sim mas eu assino Mas eu também gosto dos jogos da Games with Gold Porque vem uns jogos diferentes Pra eu aproveitar Eu não tô cobrando que tem que vir um Triple A Ou GTA V Não Mas vem um jogo legal Tá legal Um jogo maneiro Principalmente do 360 Do ano Nem ligo Mas do 360 Cara E eu fico desanimado Quando vem um jogo que Não tem na Xbox Live do Brasil Eles mandam um repetidão Vai Porque eu não ligo Se é um jogo de navezinha Se é um joguinho nada a ver De 360 O que vier de jogo diferente É nóis É lucro Mas Quando eles mandam um jogo assim E não tem na Live brasileira Aí eu fico numa decepção Que vocês não estão ligados E outra Como eu falei pra vocês A PSN A PS Plus Que agora não é PSN PS Plus Tá maneiro Desse mês Vocês vão ver Amanhã eu vou comentar aí Pra vocês mostrar os jogos Que vieram aí Pra Plus No mês de janeiro Agora de 2022 E Rapaz Hum Mas claro Como eu já falei antes também Você tem o Game Pass Na Xbox Game Pass tem jogo Nossa senhora É muito jogão Incrível Você joga o tempo inteiro É mais de 300 jogos Que você joga É incrível a quantidade De jogos que você tem lá Mas Se você comparar A Gold Com a PS Plus Que esses são equivalentes A Gold Tá comendo poeira Nos últimos bons tempos Mas Como eu falei Pra mim O que importa É o jogo do 360 Jogo de One A mínima Eu não ligo mesmo Galera Sério O jogo que vier de One Eu até gosto Quando vem esses indizinhos Sabe esses indizinhos Como eu falei pra vocês Esses joguinhos diferentinhos E tal É legal Eu prefiro Porque jogões Vem no Game Pass Então Se é um jogão Eu tenho um monte de jogão No Game Pass pra jogar Mas É até bom Que vem joguinho indie Do One O que me deixa Realmente decepcionado Triste Chateado É esse negócio Quando o do 360 Acontece assim E vem O jogo que não tem Na live brasileira Ah cara É olha É tristeza Isso aí Isso aí Eu fico triste É porque E outra Eu vou falar pra vocês aqui Eu gosto muito dos jogos Xbox 360 Na Gold Porque Cara Muitos desses jogos A maioria Desses jogos que vem Eles nunca Repito Nunca Entram em promoção Pra você Comprar na live Nunca Isso é triste também Porque tem de empresa Que nunca coloca os jogos deles Esses jogos antigos Em promoção Nunca Nunca Eu já acompanho promoção Há 30 anos Nunca Esquece Não tem promoção Aí você pagar 100 reais Num joguinho de navinha Do 360 Vai se lascar Eu que não Eu queria esses jogos Mas eu pagaria Sei lá 10 pila 15 reais Beleza Agora Preço normal Não né Fião Um jogo de 30 anos Atrai Para Então É uma oportunidade De poder ter E jogar esses jogos Do Xbox 360 Através Da Games with Gold Que vem uns jogos Que nunca Entram em promoção E aí você consegue Ter eles na conta Aí Galera Eu vou conseguir terminar O Gift Rush Aqui sim Acho que vou terminar Vamos ver Se não tiver mais Ali para fazer ainda Que eu estou achando Que talvez tenha Se tiver Vamos ver Vamos terminar Essa meta Que está aparecendo Aqui embaixo Se tiver uma meta Maior ainda A gente encerra Os trabalhos Por aqui Mas se não Eu pego E já De qualquer maneira Eu vou encerrar Se tiver acabada A meta Ou se não tiver Acabado também A gente já encerra Aqui Os trabalhos Vamos lá 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 3 2 1 1 1 1 1 Terminou a meta Terminou Rapaz Olha Então terminou Fizemos a meta Aqui do Gift Rush Galerinha Isso aí Gift Rush Concluído Com sucesso Queria concluir ele Para ganhar ali Aquelas fichas Da casada Sensacional Vamos lá Simbora Voltar aqui Beleza Rapaz Mais 10 Mais 10 Mais 15 Itens Bão Demais Sexta-feira A gente vai Terminar Olha Se bem que sexta Vai ser de boa Para terminar Vai até o nível Nível 40 E a gente já está Aqui no 32 Aí próximos dias Eu desbloqueio Mais uns 2 3 niveizinhos Tranquilo Sexta-feira A gente termina A cachaça Sensacional Rapaziada Pois é Mas agora sim galera Lembrando Links de importância Estão na descrição Deixa o like Compartilha esse vídeo Sugestão de personagem Também coloque nos comentários E até o próximo vídeo Live do canal Marçal do Sul Fui Fui E até o próximo vídeo